Queridos irmãos, vamos meditar mais um pouco na Palavra de Deus e nós temos lido no Evangelho, fizemos a leitura no Evangelho que foi escrito por Marcos, capítulo 4, e nós temos lido, Bendito seja o nome do Senhor, a partir do versículo de número 35, eu anunciei 36, mas nós lemos do verso 35, quando Jesus estava ali pregando e de repente disse, chamou os seus discípulos, como está escrito Marcos 4, 35, que na tarde daquele dia Jesus disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, de onde ele estava, que é também chamado do Mar da Galileia. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, outros barcos o seguiram. Levantou-se então um grande vendaval, talvez outras traduções tragam a tempestade, de forma que as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Outras versões de Jaim do Api, que estava se afundando, começando a se encher de água. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Imagina a cena, uma tempestade, porque aqui estava um vento forte, no meio de um, é chamado, como já disse, o Mar da Galileia, mas não é o Mar Oceano, é um grande lago, que ainda hoje há ali, porque o oceano são esses mares, o Oceano Atlântico, enfim. Mas, de qualquer forma, estava acontecendo a tempestade e o barco estava começando a se encher de água e o caminho de um barco, ou até mesmo um navio, o que seja, se ele começa a receber água, ele vai afundar. O destino é afundar. E isso tudo acontecendo, e o verso 38 a gente lê, Jesus, porém, estava dormindo, dormindo. Os discípulos lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, essa palavra pereçamos é o mesmo que dizer que morramos. Perecer é morrer. E aí Jesus se levanta, verso 39, E levantando-se ele, Jesus, repreendeu o vento, imaginei, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E a gente lendo essa palavra que Jesus ordenou, repreendeu o vento, repreendeu o vento. E não é nenhuma crítica, é simplesmente uma realidade. Eu ainda alcancei, eu fui criado pelos meus avós, umas ordens diferentes de hoje. Hoje o pai ordena, se é que se pode dizer que ordena, ou que manda um menino fazer alguma coisa, o menino não está nem aí. Mas aqui está dizendo que Jesus ordenou ao vento e ao mar. E disse, cala-te, aquieta-te, e o vento cessou. O vento cessou, o mar também, e fez-se calmaria. Ou seja, aquilo que estava em perturbação, permita-me, não como ouvimos do irmão Edson, ele que estava naquela horrível tentação, houve a calmaria. Glória seja dada o nome de Jesus. O que pode, por aplicação, representar essa tempestade na vida de cada um. Lembro do ditado dos antigos, que quem vê cara, pode dizer cara hoje em dia, tanta coisa mudou. Quem vê face, quem vê a face com o outro, é mais bonito, não é, irmã Maria? A face. Mas minha avó dizia assim, quem vê cara, não vê coração. Não vê o coração. Ou seja, como o irmão Edson relatou, muitas vezes a gente, eu lhe vejo, você me vê, mas não sabe o que está acontecendo no interior de cada um. Então, quem sabe, se estiver passando por um momento de turbulência, Jesus, a escritura, como está escrita em hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por fé, nós podemos crer que o Jesus que ordenou aquele vento e ao mar, que ele, o vento, se calasse, né, e o mar se aquetasse. Como acabamos de ouvir, na vida do nosso irmão Edson, com o que aconteceu e ele hoje está aí, né, por ordem do Senhor, que tem poder, autoridade, até sobre o vento e sobre o mar. Irmãos, aquilo foi um sinal grande. E o verso 40, a gente lê. Então, lhes perguntou, quando Jesus ordenou, que houve a calmaria, ele estava tirando um cochilo, que Jesus, se a gente lê desde o início do primeiro versículo desse capítulo, nós vamos ver que Jesus estava numa atividade intensa, curando gente, ensinando, libertando endemoniados, fazendo muita coisa. É o contexto, né, que está antes dessa história. Então, quando Jesus estava de uma forma, estava tão intenso as suas atividades na pregação, no ensino, na cura, na libertação das pessoas, que já dava para perceber que em qualquer momento, para ele, é o momento de tirar um cochilo. Ele está falando da natureza humana de Jesus. Pois bem. Então, quando houve a calmaria, o verso 40, então, lhes perguntou, por que estáis tão amedrontado? Parece uma perda. Eu estava dormindo enquanto o arco se enchendo, e ele disse, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão amedrontados? e aí ele sempre cobrou, irmão, ainda não tendes fé? Porque o que agrada a Deus, eu acho que da última vez que eu falei, a gente leu, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. coisa perfeita. Aí vem o versículo 41. Eles ficaram apavorados. Agora, eles já não estavam mais com medo, irmão Edson, do vento e do mar, porque não tinha mais. Eles agora estavam apavorados, imagina, irmão, com Jesus. Isso que é isso, não é? O medo que eles estavam de morrer afogados passou. porém, o verso 41, a gente lê, e eles ficaram apavorados. Estou lendo aqui essa versão Almeida 21, o que mais a gente lê é a Almeida Revista e Corrigida, que diz, e sentiram um grande temor, grande temor, apavorados, na versão que eu estava lendo. E então, eles diziam uns para os outros, então, como eu disse, o medo aqui, no verso 41, irmão Miguel, não é do mar e nem do vento, porque esses já estavam, como se diz, pianinho, eles estavam quietinhos. O medo é de Jesus, mas eles diziam uns aos outros, quem é este? Então, o medo era de Jesus. quem é este que até ao vento e o mar, ou que até o vento e o mar lê o pedece? Esse camarada aí não é normal e não era mesmo, não era qualquer um. Isso não é uma pergunta alheia. Te pergunto, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fui em busca dessa pergunta, irmãos, ou da resposta, por assim dizer, e lembrando do que está escrito no Evangelho, nós vimos, não vou dizer todas as coisas que Jesus diz, de si mesmo? Isso é o que Jesus fala. Mas Jesus falou onze coisas para responder essa pergunta. Vejamos, para ganhar tempo. O que Jesus diz de si mesmo no Evangelho? e em específico no Evangelho escrito por João? A gente vai lendo os Evangelhos ou o Evangelho escrito por João e a primeira coisa que Jesus diz de si mesmo em cima dessa pergunta, quem é este? O discípulo está perguntando quem é ele? Quem é Jesus? Então, seguindo esse raciocínio, quando a gente chega em João quatro, nove, abram aí, João quatro, nove, Jesus disse ser o que dá água viva. O que? Jesus no Evangelho segundo João diz de si mesmo que ele, Jesus, é o que dá água viva. Água viva. Vejamos, eu citei João quatro, verso nove, que é quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. Para ir direto ao ponto devido ao tempo, mas os irmãos vão ficar com o tempo de ler todo o capítulo, toda a história ou reler. No versículo nove está escrito, disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, não se comunicavam. não era aquele vizinho como aqui o irmão Paulo e o irmão Miguel, que são bacanas, não, era. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eram irrechados. Aí, por isso que a mulher diz isso, porque Jesus, quando os irmãos sabem do contexto, Jesus estava na beira do poço de Jacó e os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, a samaritana chega. Quando a samaritana chega para tirar a água, Jesus pediu que ela lhe desse de beber. Aí, ela responde dessa forma, como você, sendo judeu, está pedindo água para mim? Avançando disso, verso 10, Jesus lhe respondeu, se tu conhecesses, talvez você esteja olhando, se tu conhecesses, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu me perderia, né, e ele te daria água viva. Jesus disse, rapaz, tu soubesse com quem está falando, tu invertia o pedido, tu era quem me perderia. E olha como ele diz, e ele te daria a água viva, ele está dizendo de si mesmo, e eu lhe daria água viva. Aí, aquilo fez um parafuso na cabeça da mulher e ele disse, oxe, como é que tu tem água que não tem com o que tirar e esse poço é fundo, ela conhecia o Deus. Glória a Jesus. Aí, Jesus diz, olha assim, quem bebe desse tipo de água aí tem sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, quem é Jesus? Disse mesmo, ele disse, eu sou o que dá água viva. Glória a Jesus. Dois, Jesus disse ser o Messias. O que é o Messias? É o Cristo. A conversa continua, irmão, com a mulher samaritana e adiantando para o verso de número 25, a mulher diz assim, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Prestamos atenção na leitura do texto, verso 25, e a mulher respondeu, eu sei, o que ela estava conversando mais é porque eu estou indo direto ao ponto. O que Jesus disse mesmo? Primeiro, ele disse que é o que dá água viva. No segundo ponto, Jesus disse que era o Messias. Porque a mulher traz o assunto do Messias. A mulher diz, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem ou há de vir. E quando esse Messias chegar, nos ensinará todas as coisas. Glória seja dada o nome do Senhor. a irmão Jesus no verso 26. Jesus lhe disse, eu sou o que está falando contigo. Eu sou quem? O Messias que a mulher citou. E o que é o Messias? É o Salvador, é o enviado de Deus. O Messias é o Cristo. Traduzindo, o Messias quer dizer o Cristo. Para nós é Jesus Cristo, ou seja, o enviado. porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Por ele, quem crê nele, não é condenado. Glória seja dada ao nome do Messias, ao nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, lembra, os discípulos apavorados perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o que tem autoridade ali na história, né? Sobre vento e mar, sobre a natureza, porque ele é o Senhor. depois, Jesus falando de si mesmo, ele disse para a mulher samaritana, eu sou o que tenho água viva para você e para vocês, portanto, para nós. Na mesma conversa com a mulher samaritana, a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus disse, sou eu, sou eu mesmo que falo contigo, eu sou o Messias. Glória a Jesus. Três, Jesus disse ser o verdadeiro pão do céu, o pão da vida e o pão vivo. Olha aqui, três tipos de pão, você geralmente vai comprar pão, diz, eu quero, misture, francês, doce, carteira. Tem uns extras, mas vamos lá, os mais tradicionais, 10 reais, 5 reais de pão, você mistura, bota francês, doce, carteira. Aí, Jesus disse ser, primeiro ele diz, eu sou o verdadeiro pão do céu, aí ele diz, eu sou o pão da vida e ele termina dizendo, eu sou o pão vivo. Onde está isso, João, capítulo 8? 6, você dá uma avançada para João, capítulo 6, e vejamos, estamos partindo daquela, quem é este? Glória seja dado o nome do Senhor. Ele é o que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre todas as coisas, também é o Messias e também é o que tem água viva para dar a quem tiver sede. e ele disse que é o verdadeiro pão do céu. João, 6, a partir do verso 32, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim está escrito, Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu vou sempre mencionar, irmão Edson, eles estavam morrendo. E eu e você também, mas ele falou, então, vai ser o mundo. Olha o que que ele disse, o verdadeiro pão do céu dá vida ao mundo. Glória a Jesus. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Lembra? Ele primeiro disse, eu sou o pão do céu que dá vida ao mundo. Aí agora ele disse, quando eles disseram, nos dá desse pão, lembra da mulher? Dá-nos dessa água. Aí aqui eles disseram, dá-nos sempre desse pão, verso 34, aí o verso 35. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E Jesus disse de si mesmo que é o pão do céu e que é o pão da vida. Da vida. Eu sou o pão da vida, disse ele. Ó irmão, quem vem a mim jamais terá fome. Sabe por que você está vivo e eu, irmão? Porque fomos a ele. E ele está dizendo nessa palavra, irmãos, que quem vem a mim, isto é, quem vai a Jesus, jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Isso é uma coisa que não se entende verdade. desde que verdadeiramente se vá a Jesus. Não precisamos mais da vida velha ou das coisas da vida velha que já vivemos e eu não vou aqui relatar porque não precisa. Quem viveu uma vida velha sabe que é uma vida velha. Mãe Jesus, quando se verdadeira, quando verdadeiramente se tem esse contato com Cristo, Glória a Deus. Porque não tem mais fome nem tem mais sede. Porque Jesus é quem sobrou. Está ele dizendo aqui, Glória a Deus, disseram-lhe, Senhor, dá-me sempre desse pão. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como como vós disse, mas como vos disse, vós me tendes visto, mesmo assim não credes. É bom lembrar, irmão, contextualizar, com quem Jesus está conversando aqui? Isso é uma conversa. Isso é até um, como é que se diz, um debate, literalmente. Jesus está conversando com seus conterrâneos, com seus irmãos, segundo a carne. Quem? Os judeus. Você vai para os versículos anteriores, no capítulo 6, aqui, quando você for revisar a leitura, você vai ver que é um debate com os judeus, os judeus disputando com Jesus. Quem é você, rapaz? nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu o pão do céu. Aí, por isso, ele já entrou cortando. Permita-me, deixe de ser besta, Moisés não deu o pão do céu a você, não. Quem vos dá o verdadeiro pão do céu é o meu pai. Moisés não. É isso que está dizendo. Pode pegar leituras anteriores. Moisés não deu a vocês pão do céu, coisa nenhuma. quem dá é o meu pai. Quem é esse pão? Aí, ele diz, eu sou. O maná que vocês comerem no deserto era um negócio que quando levava a sol, derretia. Aí, ele diz, eu sou o verdadeiro pão do céu. Isso é uma revelação muito alta mesmo para eles. Isso é grande demais. Bem, aí, nós já vimos que ele diz que é o pão do céu, e ele depois diz que é o pão da vida. Aí, pulando para o verso 51, no mesmo capítulo, porque esse diálogo é grande. Aí, no verso 51, Jesus diz, é assim, no verso 36, Jesus diz, olha, eu já vos disse isso, mas vocês não creem em mim. E para se receber de Deus, irmão, só é preciso crer. A história do menino, do pai de família que tinha um menino que estava desmaiando, caía pelo fogo, ele levou o filho, caía no fogo, vezes caía na água, e ele tinha levado para os discípulos, discípulos não tinham tido a condição de libertar a criança, o pai leva para o próprio Jesus. e o pai chegou para Jesus e disse, mas se tu podes fazer alguma coisa, temos a recorde de nós. E Jesus imediatamente disse, se você puder, crer, tudo é possível ao que crer. A cobrança de Jesus é crer, os homens inventam uma runa de coisa, mas, se a gente ler a Bíblia, Jesus só cobra fé. E você pode crer. Glória a Jesus. E Jesus disse na cara deles, contudo, vocês não creem em mim. Versículo 36. E o versículo 51 do mesmo capítulo 6 de João diz, ele diz, eu sou o pão vivo. Leandro com cuidado ele disse, eu sou o pão do céu e o pão da vida. Aí agora ele diz, eu sou o pão vivo. No verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe para que, irmão? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E não é se recuperar de uma doença, que é bom e é ótimo e nós, quem está doente, que é fio bom. Sim. Mas o efeito desse pão que ele diz aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, não vai só recuperar a doença, ele diz, viverá para sempre. Sempre. E o pão que eu der pela vida do mundo é a minha carne. Olha, a partir daqui o discurso fica bravo para os judeus. aí, continuando, ele diz, porque quem comer a minha carne terá vida. Como? Peraí, canibalismo, comer carne de gente? Para um judeu que não come nem todo tipo de animal, isso é uma blasfêmia. Mas, domingo, quem for para o culto e quem participa vai comer o corpo de Jesus e beber o seu sangue. Olha, uma coisa maravilhosa. Amém? E para terminar por hoje, eu só falei de quatro, vou falar de quatro agora e vou terminar por hoje, vou ficar devendo onze para quatro, fica sete ainda, né? Pois bem, o quarto ponto, Jesus disse, ser a luz do mundo. João, também, oito, verso doze, aí o versículo é o curto. Então, Jesus voltou a falar-lhes e disse-lhes, eu sou a luz do mundo. Que homem é este ou quem é este a luz do mundo? E, não termina na palavra ao mundo, diz assim, quem me segue, ou seja, quem segue a Jesus, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que coisa grande! Quem é Jesus? A luz do mundo, a minha luz, a sua luz, a luz de quem ele crê. irmãos, e grande essas promessas, quem comer deste pão viverá para sempre. Então, a maior promessa que Jesus vem nos oferecer não é só aqui. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo, se nós esperarmos em Cristo só nesse mundo, a versão meda-avista e corrigida traduz assim, seremos os homens mais miseráveis do mundo. Se a gente espera em Jesus só aqui. Porque Jesus, ele diz assim, o quê? Quando os apóstolos disseram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que a gente vai ganhar? Ele diz, não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, quem tenha perdido encantos por mim, que não receba já neste mundo, ele faz duas diferenças, ele diz, que não receba já neste mundo cem vezes mais, aí ele diz, em pai, em casa, em irmão, mas ele fecha a frase dizendo, e no futuro ou na idade vindoura, a vida é eterna. Meu irmão chegou ali e não consegue abrir talvez, mas para concluir, diz aqui, ele disse, disse mesmo, Jesus, eu sou a luz do mundo conforme João 8, 12, então Jesus voltou a falar, eu sou a luz do mundo, quem me seguir, quem me seguir, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida, terá a luz da vida. Amém, meus irmãos, graças a Deus, quem é este? Apai, Senhor, quem é este que ordena ao vento e o mar e eles lhe obedecem? É ele mesmo, é o que tem poder, autoridade sobre o mar, sobre o vento, mas Jesus falou muito mais a respeito de si mesmo e as escrituras, nós estamos lendo, nós lemos essas referências do que Jesus disse mesmo, mas as escrituras falam muito mais a respeito dele, mas a gente nem terminou o que Jesus disse de si mesmo, são 11, a gente só viu 4, então revisando, Jesus disse que é a água viva, a água viva e que quem bebe da água que ele der não tem mais seda, está falando da vida, da nova vida que se tem em Cristo Jesus, depois Jesus disse que ele declarou e para a mulher samaritana, eu sou o Messias, o entendimento dos dois versos 9 e 10, quando a mulher disse, eu sei que o Messias vem, quando ele vier nos dirá todas as coisas, nos ensinará todas as coisas, ele diz, eu sou, eu que estou falando com você, glória a Jesus, e depois nós vimos que Jesus disse ser o verdadeiro pão do céu, o pão da vida e o pão vivo, está certo? E que mais Jesus falou de si mesmo, aí depois ele disse que é de cima, Jesus disse que eu sou, eu sou, irmão, essa expressão eu sou, é muito grande também, depois ele disse mais, ser a porta, ele disse que é a porta, ele disse que é o bom pastor, ele disse que é a ressurreição e a vida, ele disse que é mestre e senhor, e ele disse o que a gente cita em todos os cultos, o caminho, a verdade e a vida, e ele ainda disse mais, eu sou a videira verdadeira, mas fica para os próximos, amém? Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos ficar de pé e agradecemos a Deus por esse momento que estivemos louvando a Deus, ouvindo os irmãos e refletindo na palavra de Deus, não só por mim, mas ouvimos a leitura que o nosso irmão Edson também fez e o que ele contou, amém? Graças a Deus. Querido Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, nós te agradecemos ó Deus por este momento, por estarmos aqui, louvando e bendizendo o teu santo nome e também anunciando o Senhor a tua palavra, meditando na tua palavra. Pai querido, nós te agradecemos, só temos a te agradecer